Chegou mais um relatório de corredor e vamos verificar as dicas que eles vão passar pra gente do Big Papai Noel. Bem-vindo Corredores e Corredoras, é mais vídeo aqui no Sonic Play Forces e vamos dar uma conferida no relatório do corredor Big Papai Noel. E lógico, fazer uma gameplay falando sobre ele e reforçando as dicas também. Big Papai Noel é um corredor especial no Sonic Forces Mobile, ou seja, só é possível coletar cartas para ele em eventos especiais. Normalmente no Natal, né? Big Papai Noel tem todos os presentes. Este corredor especial não só tem estatísticas aumentadas, como também três itens diferenciados. Começando aí pelo Carnival Super Congelado. Os grandes rivais do Big Papai Noel entrarão na lista de meninos malvados dele. Hora de os congelar no gelo. Aqui é um gelo mais ou menos a vibe do caos, né? Porque é um gelo que demora a descongelar o adversário. Pode ser até três vezes e é legal. É legal esse item. O problema dele é que ele é lento, mais ou menos, a vibe do Redemoinho, né? Que é o charme que o nosso Silver utiliza. E não pareceu o segundo item, Impulso Guarda-Chuvas de Festa. É uma versão de festas no Impulso Guarda-Chuva a caminho. É a mesma vibe do Big tradicional, só muda a mesma temática de cores, se eu não me engano. E aqui o tiro gasoso, que é um dos melhores itens do jogo, no meu ponto de vista. Que é o que ele faz? O que está vindo pela chaminé? Não é o Papai Noel. É mais provável que seja o fantasma do Natal Explosivo. Você pode usar os itens do Big Papai Noel para melhorar o seu jogo. Experimente estas dicas. Então vamos conferir as dicas que eles passam do Big Papai Noel pra gente. A Carnívoro Super Congelado é um projétil de gelo. Isso significa que vai transformar seus rivais em bloco de gelo e deixá-los mais lertos por algum tempo. Não acrescenta nada, né? Isso daqui só fala o óbvio. Tente usar itens em rivais que estejam se aproximando de um obstáculo assim. E eles com certeza vão sofrer dano. Aqui já vem uma dica legal. Você só usar itens de gelo quando tem algum obstáculo à frente, né? Isso aí você já tem que decorar as pistas. Se não tem obstáculo nenhum, é pai de se utilizar elemento gelo. O tiro gasoso cria uma fileira de chaminés através de pista toda. Você pode usar isso para impedir que rivais passem por baixo de obstáculos. Então é um momento que você vê que todo mundo tem que agachar. Você utiliza, inclusive você acerta você mesmo, a menos que o adversário tenha tirado algum tiro gasoso da pista. Isso é legal. Esta armadilha também atira dois presentes no ar. Então também pode ser usada para bloquear obstáculos altos. Então, tipo assim, tem aquela parte que você tem que pular, você pode tentar colocar atrás, né? No time certo, porque o inimigo não vê que você colocou um tiro gasoso e aí ele cai na armadilha. Tente usar esta armadilha traiçoeira em uma parte de pista com duas faixas. Você pode dar sorte e conseguir bloquear seus rivais completamente. Só cuidado para não cair na própria cilada. Que quando tem pistas de dois lados, né? Vamos ver se na gameplay vou enfrentar, vou correr em alguma pista assim. Antes de dar a pista e dividir, você utiliza. Você permanece na mesma pista que você está. Porque é aleatório. Às vezes vem duas no canto ou vem uma sim e uma não. Se você tiver a sorte na pista que você não for, vai duas subir na pista diferente e aí vai acertar o alvo com certeza. Tenha cuidado para não bloquear a cilada. O impulso guarda-chuva de festas é um impulso de vento. Se tocar um rival enquanto passa por ele, você vai roubar rings dourados. Isso eu não percebi. Tente usar este impulso quando estiver bem atrás do seu rival. Isso vai fazer o tropeçar e você poderá pegar alguns rings dourados e fazê-lo perder a velocidade. Beleza? Esse aí foi o relatório do nosso Big Papai Noel. E vamos fazer uma gameplay com ele. Espero complementar com mais algumas dicas para vocês. Beleza? Reforço que o meu Big Papai Noel está no level 8. Eu estou no ranking mais altinho, né? Podemos dizer assim. E eu tenho grande chance de enfrentar a galera de level mais alto, né? Mas vamos ver aqui. Só o Knuckles aí de level bem mais alto. Estou gravando no celular porque só volto aí até essa sua PC. Só 2021. 2020 agora, Natal até o Ano Novo. Estou só com o celular. Vamos ver aqui. Ali, ó. Vamos... Ah, aqui, ó. Vou usar aqui. Porque a galera está na minha frente. Aqui, ó. Aqui seria da hora. Ah, Demole. Colocar ali, né? Que todo mundo... Ah, mas essa Tikal é um inferno, hein? Ah, eu estou com muito poucos rimbos agora para alcançar a galera. Acho que essa aqui eu vou perder, né? Essa pista ainda é bem curta. Ah, vamos usar esse peixe aqui, né? Eu não acertei ninguém ali. Ah, pensei que era alguém congelado, mas era meu peixinho, né? Vamos para a segunda corrida agora, então. E ver o que vai dar. Vamos ver com quem que eu vou pegar umas moedinhas extras aqui. Beleza. Inclusive, o próximo vídeo vai ser a nossa M Noite Feliz com o Zez, né? Quem que vocês acham melhor? Vocês vão conferir meu ponto de vista no próximo vídeo. Vamos ver se agora eu tenho mais sorte em enfrentar a galera de level mais baixo. Ou é um pouquinho difícil, né? Mas pelo menos eu não perdi tantos rings ali. Eu dei um vacilo, né? Na mina explosiva do cara que me desacelerou demais. Beleza. Aqui temos uma Tikal, level 7. Paia. É paia, mas vida segue. Ah, bacana. Já vamos dar uma acelerada aqui. Vamos ver se eu acerto alguém? Ah lá, eu não reparo que tem uma animação de... Eu recuperando os rings, não dá barulhinho nem nada. É isso que eu achei estranho. Se eu parar de acertar também nos pontos bobos, né? Então, nessa pista aqui, ela é maior, talvez eu consiga recuperar. A Tikal não pode ficar na liderança, né? Ninguém merece ficar na liderança. Chegamos aqui. Ah, agora a galera não deixa usar os itens, ficou difícil, né? Aqui eu acho que eu vou acertar esse cara, ó. Ele tá boiando demais no mesmo lugar. Ah, deu errado. Peguei dois itens. Acertei um, ó. Estou em primeiro, quer dizer, estava em primeiro. Vamos ver se eu acerto aqui, ó. Ah, a Tikal tinha que me acertar ainda. Ah, quarto de novo. Ninguém merece. Não consigo ver direito no celular o item da Tikal. Fica muito pequeno o item da Tikal. Vamos conferir aqui, né? Mais algum item. Balzinho. Beleza, veio o Big Papai Noel agora. Nem sei que level eu devo deixar ele, mas... É muito simples, né? Então, ele fica aí nesse level mesmo. Vamos pra mais uma corrida. Eu não aproveito esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Inclusive, vamos enfrentar um Big tradicional. A galera aqui tá num level bem mais baixo. Vamos ver se vai dar pra brincar um pouquinho mais. Mas não dá pra seguir nenhuma dica lá da galera. Eu mal fiquei na liderança pra tentar montar alguma armadilha pra alguém, né? Aqui eu vou tentar segurar. Eu gosto de colocar assim, ó, na parte do impulso. Eu descer um pouquinho na frente. Olha lá, acertei. Aqui era o momento que dava pra colocar, mas enfim. Vamos ver se eu acerto alguém aqui. Esse aqui deve ter desconectado, né? Então eu gastei meu peixinho ali à toa. Aqui é aquela pista pequena de novo. O vertical tá na liderança. Não, estava na liderança. Aqui pelo menos aparece o item bem rápido, ó. Oh, tristeza. Aqui eu perdi de novo. Tinha que ver essa pista de novo. Só cheguei em terceiro porque o outro desconectou, né? Que triste. Agora vamos pra última corrida e vamos ver se eu vou conseguir brilhar ou não. Então vamos lá enfrentando a galera que só é M de level mais alto. Pelo menos uma pista diferente, né? Que é pra gravar uma gameplay onde vem pista repetida. Tem que tomar cuidado porque a galera tá cheia de raio aqui, ó. Ali eles deram uma dica aqui, ó. Aqui você tem que pular. Mas aqui o problema é você acertar a distância, né? Então tem um problema da distância aí também. Pô, eu tomei ali, gente. Ela tá vendo o guarda-chuva do big tradicional é diferente. Pelo menos os raio vai no outro big aqui, ó. Não seria o lugar que eu gostaria que fosse apenas uma vez, né? Tipo assim... Como poderia dizer aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Ah, tinha que acertar o raio em mim? Aqui, ó. Aqui eu coloquei mais ou menos. Mais ou menos. Tá muito distante aqui. Mas pelo menos fechamos aí bem e consegui acertar uma M ali, né? De colocar a armadilha atrás do obstáculo. Mas aquele obstáculo, ele não é tão grande, não é tão alto assim. É melhor os murinhos. Mas é isso. Esse foi o vídeo do nosso Big Papai Noel relatório com dicas pra você melhorar a sua gameplay com o Big Papai Noel. E os seus tipos de item, tanto com ele quanto com outros personagens. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E claro, mais vídeos. Tenho os indicados nos cargos. Esse aí da tela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Fui! Tchau! Obrigado.